Amor faminto Não falou o nome, nem o telefone E foi sumindo, eu fiquei maluco, minha Agora sim, fala qualquer coisa Manda um sinal, oh baby, aonde estás? Vem ver comigo, fala qualquer coisa Maluco já estou, dá-me um alô Porque agora não dá pra esperar Eu preciso que vou te encontrar É na terra, no mar ou no sol? Onde que você ficou? Pra onde que você pensou? Pra onde que você pensou? Onde que você pensou? Fala, baby, explica, lê-lê Se você mexeu comigo Eu só quero estar contigo Teu amante e protetor Teu aluno e professor Olha, baby, isto não dá Esse teu subinço não dá Quero ser o teu homem já Parabéns e vem pra mim Agora sim, fala qualquer coisa Manda um sinal, oh baby, fala-me onde estás? Vem ver comigo, fala qualquer coisa Maluco já estou, dá-me um alô Porque agora não dá pra esperar Eu preciso de ter e te amar Tenho tudo devido no céu Há você mexeu com esse subinço Não dá pra esperar o quê? Em verdade, não dá pra esperar Eu preciso de ter e te amar Vem ver comigo, fala-me, explica, lê-lê Onde é que você picou? Pra onde é que você pisou? Onde é que você pausou? Fala, baby, explica a lei Onde é que você picou? Pra onde é que você pisou? Onde é que você pausou? Fala, baby, explica a lei E aí E aí E aí E aí E aí Pego no microfone, acrobaticamente, frente, mole Pego na minha mão, praticamente, tipo Onde é que você ficou? Onde é que você passou? Onde é que você passou? Fala, baby, escuta Onde é que você ficou? Onde é que você passou? Onde é que você passou? Fala, baby, explica-me Onde é que você ficou? Onde é que você passou? Onde é que você passou? Fala, baby, explica-me Onde é que você ficou? Onde é que você passou? Onde é que você passou? Fala, baby, explica-me Onde é que você passou? Onde é que você passou? Onde é que você passou? Fala, baby, explica-me Onde é que você passou? Onde é que você passou? Tchau, tchau.